Jesus, poderoso Rei, estamos diante de Ti para mais uma vez implorar pelo Teu auxílio. Sabemos que estamos em uma grande guerra no reino espiritual. Manda, Senhor, Teus anjos guerreiros para lutarem por nós nas regiões celestiais. Não permita que o mal vença esta guerra. Clamamos a Ti a misericórdia pelo povo que sofre e implora por socorro. Senhor, acampa Teus anjos guardiões nas nossas casas, nossas escolas, nos nossos locais de trabalho, nos hospitais, nos comércios, nos restaurantes, nas praças, nas avenidas, nas calçadas e nas estradas para que não haja nenhum atentado, chacina, tragédia e acidentes. Sara, meu Pai, esta nação que Te clama. Dá-nos uma chance de mudança e transforma, junto a este país, o coração do Teu povo. Ó Deus, não permita que os valores das famílias e o amor a Ti sejam destruídos por pessoas que escarnecem o Teu nome. Pai querido, eu Te entrego o Brasil em Tuas mãos e creio que farás a Tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Passa esta mensagem para todos os teus amigos. Compartilhe com todos os seus contatos e em 24 horas o Brasil inteiro estará em oração coletiva. Se recebê-la de volta, ore novamente. Ore em gratidão ao Senhor. É sinal de que a fé em Deus começa a estar acima de tudo. Que Deus te abençoe. E vamos orar pelo nosso Brasil.